Vamos falar um pouquinho sobre crise e pandemia de coronavírus e também sobre literatura. Isso aqui está sendo lançado hoje pela editora Boitempo, o livro Crise e Pandemia, do jurista e filósofo do direito Alisson Mascaro. É um ensaio inédito relacionando o novo coronavírus ao sistema capitalista. É com o professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, o Alisson Mascaro, que a gente conversa agora. Olá, professor, tudo bom? Olá, Thalita. É uma alegria voltar a vê-la agora de modo virtual, bem como a todos que acompanham a programação. O Alisson esteve com a gente no estúdio no ano passado e agora volta dessa forma virtual. O seu livro é dividido em duas partes. Eu quero falar sobre essas duas partes. A primeira é uma crítica a esse sistema atual com ênfase ao neoliberalismo e ao conservadorismo desse governo atual. A gente conversava agora há pouco, inclusive, com o professor Eugênio Mirham e ele falava sobre essa crise do neoliberalismo, do capitalismo que a gente vive nesse momento. Ele até usou essa metáfora do rei Stanu de que a realidade desse sistema aparece nesse momento de crise. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você coloca no livro em relação a essa crise que vivemos agora. Perfeito, Thalita. O livro acabou de sair hoje pela editora Boitempo e é um livro eletrônico. Não é possível termos esta impressão do livro nas vias tradicionais, mas ele é um livro encontrável por via eletrônica no próprio site da editora Boitempo. Nessa obra eu busquei refletir sobre o que se passa no Brasil e no mundo hoje com a crise da pandemia do coronavírus. O fundamental é que não é apenas a crise da saúde e, portanto, a crise do vírus. Nós já estávamos, e é bom que nós nos lembremos disso, numa economia mundial em crise e, em especial, numa situação brasileira de profunda crise. A economia já estava com índices e números horríveis, o desemprego já estava altíssimo e nós, nesta situação muito ruim, encontramos também o vírus, encontramos a pandemia. Ou seja, nós estamos vivendo uma crise dobrada, uma crise tanto de saúde quanto uma crise social. Esta crise social é, sim, uma crise do capitalismo, uma crise de um modelo de organização de mundo no qual as pessoas são exploradas mediante o seu trabalho, mediante o emprego. Observemos, Thalita e quem me acompanha nesse momento, o desespero de boa parte da população do Brasil e do mundo por não saber o que será o dia de amanhã do seu emprego. Nós vivemos numa lógica de mundo na qual existe exploração do trabalho, existe a exploração econômica e uma pandemia como esta nos traz uma espécie de desestruturação profunda da vida. As pessoas não sabem, efetivamente, se cuidam da saúde ou se cuidam da sua vida econômica, da sua vida de trabalho. É uma espécie de dor muito grande porque, efetivamente, as pessoas não têm escolha, é entre a cruz e a espada. Você acredita que essa crise vai nos levar à derrocada desse sistema neoliberal? O que dá para a gente projetar em relação a esse momento que passamos? Boa parte da reflexão que eu escrevo nesta crise e pandemia é para tentar verificar quais são as possibilidades que nós temos na sociedade mundial e brasileira também para avançar para além deste quadro que possuímos, que temos de crise. O primeiro ponto é que todas as pessoas tendem a dizer que esta é uma crise do neoliberalismo. Eu faço com muita ponderação esta reflexão porque é preciso lembrar que o problema não é só o neoliberalismo. As pessoas estão desempregadas e estão passando fome. E a culpa disso é do neoliberalismo, sim, mas é também de um modo de produção, que é o capitalista, que concentra o capital nas mãos de 1% da população do mundo e obriga os 99% restantes a terem que vender forças de trabalho. Então, em qualquer condição do capitalismo, mesmo que não fosse neoliberal, nós teríamos a circunstância de ter pessoas desesperadas. É que o neoliberalismo, além de dar o desespero por conta das condições de ter que trabalhar e não ter trabalho, o neoliberalismo também destruiu algumas ferramentas dos estados que poderiam buscar pleno emprego. Então, poderiam tentar consertar a situação econômica parcialmente e poderiam ainda, até eventualmente, dar condições de saúde pública. Nem isso nós temos. Então, para deixar muito claro e muito patente o que nós temos aqui, é uma crise do capitalismo. Se nós começarmos a falar apenas que é uma crise do neoliberalismo, é até possível que a direita do mundo, e isso já está acontecendo, ela comece a tentar falar que salvará o capitalismo do neoliberalismo e o sistema continua o mesmo, o modo de produção continua o mesmo, apenas com esta resolução pela direita da própria direita. Ou seja, já existe hoje muita gente da direita começando a dizer que é preciso que o Estado venha a intervir na economia, que é preciso cuidar do SUS. Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, ele próprio já está falando coisas desse nível. Ou seja, é quase um absurdo se olhássemos o que aconteceu com o mundo até um mês atrás, mas é muito possível. Por isso, quem está me acompanhando, eu vou recomendar que não diga apenas crise do neoliberalismo. Faça aqui com a boca cheia, diga o nome, capitalismo. Capitalismo está em crise. O neoliberalismo é o imediato do capitalismo, que também, muito mais patentemente, está em crise. Agora, a sua pergunta, Thalita, sobre se nós estamos numa crise e esta crise levará à solução do problema, agora é o central, que a crise existe, é óbvio, é do capitalismo e do seu momento presente, aquilo que eu chamo de regime de acumulação, um modo de regulação, que é o neoliberalismo, o pós-fordismo. A pergunta sobre se nós sairemos disso é uma pergunta que, por enquanto, não é possível responder. Eu insisto neste crise e pandemia com o fato de que, sendo esta uma crise um pouco mais estrutural, lembra a crise de 1929, a crise da Bolsa de Nova Iorque, a quebra da economia capitalista mundial. Existe um compasso aqui neste desenvolvimento que eu quero anunciar e eu digo lá pelo livro. A crise é uma crise de fases. Nós estamos na primeira fase da crise da pandemia, que já é crise do capitalismo faz tempo, mas agora com a pandemia. Estamos na primeira fase. Esta crise terá várias fases. E o que quer dizer fase de uma crise? Eventualmente, os estados e as sociedades tentam colocar panos quentes na crise, tentam consertar o padrão da economia, por exemplo, no Brasil, dando R$ 600 a cada brasileiro que esteja em condição de desemprego ou condição econômica insuficiente. Eventualmente, pode ser que um país conserte parcialmente a sua crise, dando dinheiro para o povo desse modo. Mas, eventualmente, pode ser que não conserte também. Pode ser que boa parte da população não receba esses R$ 600. Se receber, não dá conta para nada. Quem trocou um salário de R$ 1.200 por R$ 600 perdeu metade do salário e vai dizer, puxa vida, mas ele já está recebendo R$ 600. Sim, mas a pequena empresa na qual ele comprava o seu alimento, a mercearia, o minimercado, o bar, se já era muito ruim a vida econômica, com R$ 1.200 de salário de quem era o seu cliente, que dirá com R$ 600. Então, efetivamente, nós estamos numa ruína econômica do capitalismo muito grande. Pode ser que essas medidas paliativas estanquem um pouco. Até porque, quem está me acompanhando nesse momento há de perceber isso, o capitalismo pouco se importa se a vida das pessoas estiver boa ou ruim. Alguém vai dizer, mas minha vida já era mais ou menos ruim e agora ficou péssima. O capitalismo está pouco ligando para isso. Ah, mas e se pessoas morrerem? Os Estados Unidos, o Trump, já fez há alguns dias algo extremamente peculiar. Ele já declarou que a expectativa era de que morressem 200 mil estadunidenses. Se morresse só 100 mil, já era ótimo, porque era metade da previsão inicial. E vejam, 100 mil pessoas. Ele já chutou um número quase que alto, porque se morrer 95 mil, ainda ele sai como herói e diz, morreu 5 mil a menos do que a previsão média do que aconteceria. Estou dizendo com isso que se morrer 10 mil, 20 mil, 100 mil, 500 mil, não importa para o capitalismo. Então, pode ser que a crise acabe, se resolva, mais ou menos matando um punhado de gente, deixando um punhado de gente mais desempregada. E aí alguém vai dizer, mas o país não entrará em ebulição? Nós já temos quase 15 milhões de desempregados nos últimos anos, mais 15 que nem procuram emprego, então dá uns 30 milhões de pessoas que não têm emprego nenhum. E o país não entrou em ebulição, porque também o capitalismo tem boas maneiras, boas técnicas de manter o povo sem que o povo se levante. Então, dizendo de modo muito claro, tem isso aqui. Isso aqui é o celular. Portanto, tem o WhatsApp. A pessoa está desesperada, sem nenhuma condição de ir hospital, e ele recebe uma mensagem todo dia dizendo, está vendo, a culpa não é do presidente, a culpa é do governador. Está vendo, a situação não é tal, é qual. Está vendo, até tentaram dar emprego, mas tem gente que não deixa. Ou seja, o povo está miserável, só que o povo não se levanta, porque o cérebro das pessoas, dos indivíduos, está sendo comandado por uma aparelhagem. É isso que a ciência, é isso que a filosofia chamam de ideologia. Então, o cérebro das pessoas está sendo comandado, e as pessoas estão recebendo as informações que os outros querem, que o capital quer, que o poder econômico quer, para que elas pensem do jeito do poder econômico. Conclusão de toda essa história, que é o que eu anuncio no Crise e Pandemia, este livro que está saindo hoje pela Boitempo. A minha enunciação é muito simples. Esta crise terá fases. Na primeira fase, o capitalismo tentará estancar do jeito que ele puder, sem mexer em nada. Então é dando uma espécie de Bolsa Família ampliada, são 600 reais do governo, sem mexer com o SUS, sem estatizar nenhum meio de produção, sem alterar em nada. Supondo que esta fase não seja suficiente, depois, então, nós iremos para uma fase 2. Qual é a fase 2? Efetivamente, nesta fase, as pessoas tentarão ver se, mesmo não resolvendo a situação, elas deverão, então, ampliar condições como estatizar, não privatizar, ou algo nesse sentido. Não dá para saber qual será o resultado. Não dá para saber qual será a dinâmica. Apenas é preciso que nós mobilizemos o povo. Se o povo não estiver mobilizado, acontecerá o pior. A gente não tem muito tempo, eu queria que você respondesse bem rapidinho agora, professor Alisson, mas, para a gente encarar esse momento como uma janela de oportunidade, o que é preciso ser feito? Em primeiro lugar, que nós tenhamos os meios de chegar ao povo. Por enquanto, nós não temos. Eu sempre falo, quando falo a você e a TVT, eu sempre relembro a importância de um canal como a TVT. A TVT, efetivamente, fala para as trabalhadoras e os trabalhadores, a partir do interesse das trabalhadoras e dos trabalhadores. Nós precisaríamos de muito mais canais como este, de muitos outros canais como este. Nós não temos. Efetivamente, quem está ganhando de goleada nos dias de hoje é o capital. O capital está fazendo os memes, está fazendo as gracinhas, está mandando as mensagens que quer pelo WhatsApp, pelas redes sociais, as televisões, tirando o TVT e mais algumas muito poucas. A maioria só fala o que o capital quer. Então, nós não temos os meios. Nós precisaríamos de meios para chegar até o povo. Efetivamente, hoje, nós não temos esses meios. Temos pouquinhos meios, muito residuais. Mas, na medida daquilo que nós pudermos, temos que efetivamente mobilizar as massas. Porque agora, Thalita e quem me acompanha, está começando a se quebrar esse discurso que até agora sustentava essa hegemonia reacionária do Brasil e de boa parte do mundo, que dizia assim, resolvo na bala, resolvo na arma. O vírus não tem arma que possa curá-lo, nem que possa tratá-lo. As pessoas começam a perceber que fazer arminha, que brigar, ser valentão, não serve para nada nesse momento. Não serve para curar. Vejamos nós, nós estamos num tempo no qual vivemos alguns anos nos quais as pessoas falavam contra a ciência. Agora, as pessoas precisam da ciência. Então, está havendo uma fratura na ideologia que sustenta o nosso padrão social de hoje. Nós não temos muitos meios de chegar ao povo, mas precisamos chegar no modo pelo qual conseguirmos, no modo que conseguirmos, precisamos mandar a mensagem, porque o momento é de fratura. Antes que o capital venha a emendar, venha a remendar essa fratura do pior modo possível, aproveitemos a ocasião e venhamos a dar a mensagem para o povo. Esta forma de salvar o capital será a fraqueza e será a dor e será o sofrimento do povo. Se nós avançarmos para além do interesse do capital, efetivamente nós conseguiremos outra sociabilidade. a esperança está com a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores. Conversamos, então, com o professor da Faculdade de Direito, na Universidade de São Paulo, livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito, pela USP, Alison Mascaro. Professor, sempre um grande prazer conversar com você. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Thalito. O prazer é todo meu. Um abraço a todas e todos.